Desde o início deste mês, cerca de 8 mil professores da rede estadual de São Paulo estão com salários atrasados ou passam por irregularidades no pagamento. Veja na reportagem de Leandro Chaves. A Wanda é professora da rede pública estadual. No quinto dia útil deste mês, ela deveria ter recebido o equivalente a 30 aulas ministradas. Mas, quando abriu o Olerite, tomou um susto. Quando abriu o Olerite, eu recebi por quatro. Quatro aulas. Pasmem. Quer dizer, aí a situação fica apertada. Então, a situação fica apertada, o cartão de crédito a gente paga o mínimo. Isso incide também no vale alimentação, porque eu recebi dois vales alimentação. Quando eu deveria receber, 28. Então, quem se importa que também não veio vale alimentação e que eu também não consegui ir ao mercado. O caso da Wanda não é o único. Desde o início deste mês, cerca de 8 mil professores da rede estadual estão com os salários atrasados ou passam por irregularidades no pagamento. Um erro no novo sistema digital do governo teria causado as divergências nas folhas. Só aqui em São Bernardo, eu conheço mais ou menos uns 30, entre professores e professoras. Também não sei a situação dessas pessoas, porque me parece que só alguns não receberam o total. A maioria foi desconto assim, descontos de 80% a 90%, como é o meu caso. Na última semana, a presidente da POSP, Marisa Bel Noronha, a Bebel, se reuniu com o chefe de gabinete da Secretaria da Educação e exigiu que os salários sejam corrigidos em folha suplementar ainda em novembro. Se cai em dezembro, pagamento cheio, o professor vai pagar mais imposto de renda. E não tem como tirar disso, porque cai naquele mês. Então, o que a gente está lutando muito é que cai ainda em novembro. Hoje, ainda farei contato com a CGRH para saber do resultado, porque tem que cair no máximo até a semana que vem. Se cair no pagamento, quinto dia útil de dezembro, fica a folha de dezembro e mais esses atrasados que estão aí. Obrigado. E aí E aí E aí